Bom dia aos que já estão presentes. E, para verificação de coro, faço a chamada. Deputado Volnei Weber, presente. Deputado Sargento Lima, presente. Deputado Fabiano da Luz. Fabiano da Luz. Deputado Jair Mioto. Deputado Júlio Garcia. Deputado Júlio Garcia, presente. Deputado Márcio Machado, presente. Deputado Márcio Sopelsa. Deputado Nazareno Martins, presente. Deputada Paulinha, presente. Então, havendo o quórum do início aos trabalhos sobre a proteção de Deus, e declaro aberto, então, a 12ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos, membros, membros, enfim. Então, é só retificando. 14ª, não 12ª, 14ª reunião ordinária. Então, desta forma, dando continuidade já na abertura dos trabalhos, submeto à discussão, à ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão, em seus gabinetes. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação, favorável para as primeiras comissão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Informamos o recebimento do pedido de verificação acerca da fiscalização das empresas que expõem funcionários à energia estática, encaminhado aqui pelo deputado Kennedy Nunes. Solicita que a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público promova a reunião entre seus membros, a fim de verificar como anda a fiscalização das empresas, em especial as indústrias instaladas no nosso Estado, que durante o seu processo produzam energia estática que exponham seus funcionários a tal situação, sem a devida proteção ou fonte de eliminação desta energia. Para dar encaminhamento ao pedido do deputado Kennedy Nunes, solicito que a assessoria encaminhe ofício à Superintendência Regional do Trabalho do Estado de Santa Catarina, questionando sobre as informações de fiscalização de empresas que trabalham com tais recursos, haja visto que não possuímos recursos e meios de promover o debate sem o conhecimento técnico e dados do órgão competente para promover tal fiscalização. Na ordem do dia, primeiramente, temos aqui requerimento, e requerimento esse encaminhado pelo deputado Moacir Sopelsa e deputada Paulinha, onde diz, Os deputados que se subscrevem nos termos regimentais requerem a substituição do deputado Moacir Sopelsa pela deputada Paulinha como membro representante desse colegiado na comissão mista que analisará os estudos de desestatização dos portos do Estado de Santa Catarina, referente ao processo legislativo 0017.7.2021 e o ato da mesa presidência de número 051 de 29 de setembro de 2021. Em discussão, o requerimento. Não querendo discutir, em votação, os que concordam, mas como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Então, fica decidido aqui a substituição. Em seguida, então, passaremos à deliberação das matérias. Nesse momento, passo a palavra ao deputado Nazareno Martins. Bom dia, deputado, com a palavra para relatar. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Júlio Garcia, deputado Márcio, deputado Sargento Lima, Paulinha. Sr. Presidente, eu tenho o projeto a relatar, o projeto de número 297.0 de 2021. Trata-se de projeto de lei e de iniciativa do governo do Estado, que busca obter a autorização legislativa para proceder à desapetação e doação à Fundação Catarinense de Educação Especial, de um imóvel no município de São José. Conforme o artigo 2º do projeto de lei, a área acerdoada tem por finalidade de proporcionar mais acessibilidade aos usuários do serviço prestado pelo Centro de Avaliação, em encaminhamento da Fundação Catarinense de Educação Especial, oferecendo a eles uma área destinada ao estacionamento de veículos. No exame da matéria, constato que a proposição merece ser acolhida quanto ao seu mérito, pois atende ao interesse público devidamente justificado. Posto que, ao cumprir a finalidade prevista no projeto, o Estado estará contribuindo para o aumento da sensibilidade e bem-estar dos usuários do Centro de Avaliação e Encaminhamento da Fundação Catarinense de Educação Especial, muitos dos quais possuem dificuldade de locomoção, necessitando de auxílio de terceiros carros adaptados e ou cadeiras de rota. Ademais, conforme destaca a Construtoria Jurídica da Secretaria do Estado e da Administração, a presente proposição tem por objetivo regularizar a situação de fato já consolidada, considerando que o referido imóvel localizado em frente ao SENAI já vem sendo utilizado como estacionamento para atender seus usuários. Dessa forma, considerando a relevância da matéria e observadas as competências definidas no artigo 80 da RIA LESC, voto pela aprovação do Projeto de Lei 297.0 2021. Esse, senhor presidente, ao parecer. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os que concordam e permaneçam como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, era o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, deputado Nazareno, pela comissão. E dando continuidade, passo a palavra agora aonde tem o projeto número 14.7 2021, de autoria do deputado Ivan Nates. Ao deputado, a palavra agora, Sargento Lima. Muito bom dia, presidente, deputado Volney Weber, deputado Nazareno Martins, deputado Júlio Garcia, deputado Marços Machado, deputada Paulinha. Muito bom dia a todos. Relatório e voto ao Projeto de Lei nº 14.7 2021, de autoria do eminente deputado Ivan Nates, que dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra o Covid-19 e estabelecida pelo poder público. Quero comunicar a vossas excelências que, juntamente a esse projeto, foram apensados o PL 26.0, o PL 32.9 e o PL 91.9, todos de 2021, de autoria na ordem, do deputado Laércio Schuster, deputado Volney Weber, deputado Marços Machado. Sendo esse último, também tive a oportunidade de relatar o mesmo projeto. Vou direto ao voto. Da análise da matéria, julgo que a medida proposta nas apensadas proposições é pertinente e não apresenta contrariedade ao interesse público, estando apta ao regular trâmite neste Parlamento. Repórtero que os projetos que tramitam conjuntamente têm por finalidade a imposição de penalidades a quem descumprir a ordem de vacinação imposta pelo poder público. Ante os postos, supera a análise quanto à juridicidade, legalidade e constitucionalidade, com base nos artigos 146 e 149 do CAPT, parágrafo único e vislumbrando o interesse público da proposta. Voto no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O meu voto é pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei 14.7 na forma da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça e dou por prejudicados os projetos 26.0, 32.9, 91.9, a ele apensados, por se tratarem de matéria análoga contemplada no corpo da citada emenda, que ora se aprova promulgando, pois, pelo arquivamento das proposições prejudicadas. Esse é o relatório e voto do projeto de lei 14.7, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem querer discutir, em votação, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. Deputado Sargento Lima, tem mais um projeto de número 22.7, 2021, com a palavra. Também o relatório e voto dos projetos apensados ao projeto 22.7, 2021, 30.7, 31.8 e 40.9, todos de 2021, que dispõe sobre a instituição do sistema de transparência para o rastreamento das doses e para a identificação da população vacinada no Estado de Santa Catarina, de autoria da eminente deputada Paulinha. Também o apensados, na mesma ordem que eu citei, deputado Fabiano da Luz, deputado Volney Weber, deputado Felipe Estevam, vou direto ao voto. Na fase processual, compete a este colegiado o exame de interesse público da matéria, especificamente quanto aos aspectos relativos à temática da apresentação dos serviços públicos com enfoque nas disposições contidas no artigo 80 do Rialesc, da análise da matéria. Julgo que a medida proposta, pensadas, proposições é pertinente e não apresenta contrariedade ao interesse público, estando apto ao regular trâmite neste Parlamento. Ante o exposto, superada a análise quanto à juridicidade, e legalidade e constitucionalidade, com base no regimental, no artigo 146 do CAP, parágrafo único, e vislumbrando o interesse público da proposta, voto no âmbito desta Comissão de Administração e Serviço Público pela aprovação do projeto de lei no nº 22.7 de 2021, com a emenda modificativa nas páginas 84, apresentada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e, por consequência, considero prejudicados os projetos de lei 30.7, 40.9, todos de 2021, em razão de seus escopos estarem abarcados pela proposição mais antiga, o PL 22.7, que ora se aprova, promulgando, pois, pelo arquivamento das proposições prejudicadas. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam, mesmo como estão, aprovado por unanimidade. Só uma questão de ordem, por gentileza. Com a palavra, deputado Márcio Machado. O deputado Sargento Lima acabou de fazer a relatoria do projeto 14.7 deste ano, o deputado Ivan Nates, e deu como prejudicado alguns projetos que foram anexados. Eu peço ao deputado Sargento Lima, não sei se há possibilidade agora, já vê que eu dormi no ponto, porque o projeto do deputado Ivan Nates dispõe sobre sanções para quem descumprir a ordem de prioridade. E o meu projeto, que foi anexado, não sei por que foi anexado, ele diz sobre a multa para quem simula vacinação, como aconteceu já em Lages, como aconteceu em Araranguá, como aconteceu em muitos lugares. Então, eu não sei o que a gente pode fazer, presidente, há uma possibilidade, uma vez também do deputado Sargento Lima, porque eles são projetos que dizem sobre a COVID, mas são separados. O senhor quer que eu leia ali o... É porque daí a hora que o deputado, a gente aprovou ali, o deputado arquivou, retirou os projetos apensados. Eu vou ler o do deputado Ivan Nates e o do senhor. Tá. O deputado Ivan Nates dispõe sobre as sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra a COVID-19 e estabelecidas pelo poder público. Vamos lá, deputado Marcos Machado. Dispõe sobre a penalidade de multa aos agentes de saúde do Estado de Santa Catarina, que simulam a aplicação da vacina ou qualquer ato, tentando fraudar, desviar, desfalcar ou bular em benefício próprio ou de outro no processo de imunização nacional. Esse era o 91.9 de autoria de vossa excelência. Me lembro que, na época, relatei e fui favorável ao projeto do senhor. É porque alguma coisa aconteceu na CCJ que eles apensaram os dois projetos que não têm... É COVID, mas são duas coisas separadas. É, tem o entendimento deles que as matérias são semelhantes. Mas aí que está esse entendimento, presidente, com a máxima vene, a CCJ, é um entendimento totalmente equivocado. Porque um diz o seguinte, ordem de prioridade de vacinação. Quem que é a ordem de prioridade? É idosos, é pessoa com comodidade e tal, tal, tal. O meu é simulou errado, mentiu, multa nele. Presidente... Eu até... Qual a palavra, deputado? O meu entendimento, pelo breve relato do deputado Sargento Lima, é de que os projetos versam sobre a mesma matéria, porém com situações completamente diferentes. O que haveria de ter sido feito era um substitutivo transformando os dois projetos num projeto só, encampando as duas matérias. Eu acho que seria pertinente que houvesse a correção. É o meu entendimento. Muito embora o equívoco tenha ocorrido na CCJ. CCJ, exatamente. Estamos fazendo análise aqui para buscar esse entendimento. Na verdade, também... Sugestão para continuarmos, sobrestar durante a sessão e a gente poder... Isso, dar continuidade. Queria só fazer um comentário, que, na verdade, tanto o PL 14.7, de autoria do deputado Ivan Nates, quanto o projeto 22.7, de autoria do deputado da Paulinha, no meu entendimento, já houve a perda até do objeto. Então, até a sugestão minha, lógico, mas todos entenderam, e a maioria, entenderam que continuasse. Mas a minha sugestão seria até de solicitar ao próprio deputado Ivan Nates e à deputada Paulinha, que, se eles concordando, retirassem o projeto, no meu entendimento, lógico, pela perda do objeto. Mas a vacinação continua, Sim. Ainda que a Covid vá se aproximando do final, do mais grave, a vacinação continua. E os projetos versam sobre vacinação, não é? É meu entendimento também. É, se entende que a vacinação também vai continuar por muito tempo, não é, deputado Júlio Garcia? Então, é válido, sim. Presidente, só para acompanhar, e acompanhando, ou acompanhando, o pensamento do deputado Júlio Garcia, e o pedido do deputado Márcio Machado, fica bem claro aqui o que aconteceu e aonde que foi que houve ali o equívoco. Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, está lá no relatório, atribuído ao poder, distribuído ao relator do deputado Maurício Cudillac, que requereu o apensamento dos projetos do deputado Laércio Schussler, deputado Valnei Verbe, ambos sobre a mesma temática. mesmo naquele colegiado, a deputada Paulinha pediu vistas, requereu diligência secretária de Saúde, que não foi apreciada no âmbito daquela comissão as vistas que foram enviadas à Secretaria de Saúde. E, sendo aprovado o parecer do relator pela admissibilidade da matéria lá, apensados, junto mesmo ali, os três, junto com ele. Então, realmente, foi na Comissão de Constituição e Justiça que emitiu o parecer pelo reexame daquela comissão, tendo em vista que os argumentos atinentes da constitucionalidade apontados pelas diligências. Na verdade, não houve nenhuma resposta de diligências. Com o retorno dos autos, a comissão ratificou o parecer na integralidade, ressaltando que os argumentos apresentados, em especial, seriam de medo superado a análise da constitucionalidade e legalidade da proposição. Ainda na Comissão de Finanças, foi feita diligência à Secretaria de Estado da Fazenda para verificar a presença ou ausência dos prejuízos dos cofres públicos eventuais. Não é isso, só, mas fechou. Foi lá mesmo, lá foi pedido a pensamento na CCJ. Eu não sei se a gente pode tentar corrigir e sanar essa falha aqui na comissão, até pergunto ao presidente, não tem problema nenhum para a gente... Eu acho que um substitutivo na comissão de trabalho pode resolver o problema. Não tem problema. Temos um acordo, então. Eu acredito que seja importante, presidente Ivonei Weber, fazer esse substitutivo, haja vista que são... Vamos fazer o seguinte, deputado Márcio Machado, também com a sugestão do deputado Júlio Garcia, nós vamos tocar os trabalhos para a frente e, enquanto isso, a assessoria faz aqui uma consulta para ver qual o encaminhamento que podemos fazer no dia de hoje. O deputado Sargento Lima também tem o projeto de IPL de número 0207.3 de 2021. Continua com a palavra. Relatório e voto ao projeto de lei número 207.3 de 2021, que dispõe sobre a vedação da ocupação de cargos, empregos e funções públicas que atendam o público por pessoas que respondam judicialmente por crimes de natureza sexual. De autoria do deputado Gessé Lopes. Esse, presidente, eu não vou ir direto ao voto, eu quero pontuar algumas coisas aqui no relatório. Trata-se de projeto de lei atuado número 207.3 de autoria do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre a vedação e ocupação de cargos, empregos e funções públicas que atendam o público por pessoas que respondam judicialmente por crimes de natureza sexual. No artigo primeiro, fica vedada a admissão no âmbito dessa comissão, direta e indireta, de Santa Catarina, bem como das dependências dos poderes judiciários e legislativos sediados em todo o território catarinense para qualquer cargo público, em função pública, emprego público de pessoa que responda judicialmente ou que seja condenada por crimes sexuais contra vulnerável previsto no artigo 217-A e 218-C do Código Penal, crime previsto no artigo 240-241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quaisquer outros crimes de natureza sexual contra criança e adolescente previsto nessa legislação, crimes contra dignidade sexual previsto no artigo 213, 215 e 216, todos do Código Penal, quaisquer outros crimes de natureza sexual contra a pessoa independentemente da idade e gênero previsto nessa legislação. Para fins desta lei, lá no artigo 2º, o servidor, pessoa legalmente investida de cargo público, cargo público conjunto das atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor criando definido por lei condenação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para o provimento em caráter efetivo em comissão de função pública temporária ocupada por pessoas externa em casos excepcionais ou ainda função de confiança exercida por titular de cargo público, emprego público, função atribuída a pessoas externa dentro de empresas da administração pública direta. Isso é bom para o conhecimento de todos do que se trata. Isso é justificativa nos autos... Onde está aqui a... A emenda aqui. E foi inserida a emenda, concluído o noticiário de licenciamento, decidiu a CCJ, por unanimidade, admitir a continuidade da tramitação processual determinada para a proposta legislativa em tela, nas páginas de 41 e 46, todavia observada a seguinte emenda modificativa. A emenda do projeto de lei 207 passa a vigorar a seguinte redação. Dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos, empregos, funções públicas que atendam o público por pessoas condenadas judicialmente por crimes de natureza sexual. Fica vedada a admissão no âmbito dessa administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina, bem como das dependências dos poderes judiciários e legislativos sediados no território catarinense para qualquer cargo público, função pública, emprego público de pessoa condenada judicialmente. A posteriori, os autos vieram com essa comissão de trabalho e serviço público em que fui designado para relator na forma regimental. Da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas regimentais no artigo 80 e 144, reputo que a norma projetada atende ao interesse público, portanto, estabelece medidas de proteção à criança e adolescente. Isso exposto no fundamento no artigo 144, 146, 149, parágrafo único do RealESC, voto no âmbito deste colegiado pela aprovação do projeto de lei 207.3, com a emenda modificativa aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça na página 45. Esse é meu voto, senhor presidente. Senhor presidente, em discussão. Deputado Jair Miota. Sim. Senhor presidente, deputado Sargento Lima, se me permite, o projeto, ele abrange todo o funcionalismo público, não só comissionados, mas também efetivos. Sim. Ali, alteração para poder passar, o que muda ali é o que respondam... Não, condenados. respondam e na emenda passou a ser já ser condenado. Sim, mas também a minha pergunta é só quem atende o público, setor administrativo. Então, quer dizer, o cara é condenado por um crime de natureza sexual, o que a gente está dizendo só é que ele não pode atender o público, mas ele pode trabalhar em uma sala com 20 pessoas. só para... É uma coisa meio... Enfim, então, quer dizer, a pessoa foi condenada por um estupro ou por uma pedofilia, ou condenado. Gostei muito dessa alteração, porque, às vezes, a de ser processado pode ser uma calúnia também, pode ser algo sem provas, mas a vedação é só para cargos que atendam o público. Sim, eu vou ler o artigo primeiro do senhor ali, olha, fica vedada a admissão no âmbito da administração pública direta e indireta, aliás, todos, direta e indireta, do Estado de Santa Catarina, bem como das dependências dos poderes judiciários, legislativos, sediados em território catarinense para qualquer cargo público, função pública, empregado público de pessoa condenada judicialmente. Mas, quando fala para qualquer cargo ou função pública, então, não é somente para aqueles que atendam ao público? Sim, senhor, o senhor está... Eu estou reafirmando isso que o senhor está dizendo. Então, é qualquer função, independente se ele está... Porque no projeto original é funções públicas que atendam o público. Justamente, a mudança está na emenda. Exato. Então, eu acho que ficou mais coerente essa alteração, porque, então, quer dizer, a pessoa não pode atender o público, mas ele pode estar em uma sala com 30 pessoas e... Justamente isso. Então, ficou mais justo, mais coerente. E a minha indagação é com relação à própria questão da estabilidade no funcionalismo público, se isso está contemplado, se isso pode gerar um entendimento diverso, mas eu acho que é um avanço essa alteração proposta e por vossa excelência. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os que concordam permaneçam como estão, caso contrário, está aprovado o projeto, o relatório e o voto. Com a emenda. Com a emenda, exatamente. Da forma como apresentado pelo deputado e relator Sargento Lima. Solicito... Muito obrigado, deputado Sargento Lima, pela contribuição. Dando continuidade, deputada Paulinha, projeto de número 0200.7, 2021, autoria do governador do Estado. Com a palavra. Deputada Paulinha. Ela está conectada. Acho que caiu. Não é... Talvez não seja vascaína, mas caiu agora. Entendeu? Com todo o respeito, mas, enfim, as brincadeiras também, às vezes, fazem parte do nosso cotidiano. projeto de lei. Aqui a Paulinha também. Então, nós temos... Dando continuidade. Fabiano Dalluz também tem projeto, não se encontra nesse momento. deputado Valnei Weber, tem o projeto de número 0356.4, 2021, autoria do governo do Estado. Projeto esse que trata de buscar autorização legislativa para que o Poder Executivo conceda à Associação Cultural, Social e Terapêutica da região da Amorel, acustra a título gratuito o uso do imóvel do município de Laguna pelo prazo de 10 anos. A matéria foi anteriormente aprovada por unanimidade nas Comissões de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças e Tributação. Esse é o relatório. E do voto, compete a essa comissão pronunciar-se quanto ao interesse público da matéria em face dos seus campos temáticos. Nesse caso, neste caso, especificamente, por se tratar de matéria que envolve o patrimônio do Estado, no inciso 9, por convergir para o atendimento do interesse público, uma vez que o referido imóvel ora cedido pelo Estado à entidade filantrópica servindo ao atendimento de crianças e adolescentes, em especial filhos de apenados, por meio de oficinas socioeducativas, contribuindo para a prevenção da criminalidade infantil-juvenil, propulgo no voto no âmbito desta comissão de trabalho, administração de serviço público, com fundamento nos regimentais artigo 80 para 9, e 144, inciso 3, e 209, inciso 3 também, pela aprovação do projeto de lei de número 0356.4, 2021, estando a proposição apta à conclusiva deliberação do plenário desse Poder Legislativo, por quanto concluída a tramitação processual determinada no despacho inicial, aposto à página 2, pelo primeiro secretário da mesa. pela aprovação. A aprovação. Em discussão. Não querendo discutir, em votação, os que concordam, permaneçam como estão, caso contrário, aprovado por unanimidade. deputada Paulinha, já presente. Então, bom dia, deputada Paulinha. Já, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quero pedir desculpas aos colegas. Eu tenho feito reiteradas reivindicações para o Mauro, para a gente ter uma condição de sinal melhor, senhor presidente. Eu até estou aqui na casa, mas acabou caindo o sinal, já me ajeitei novamente. Não machucou, não, não é? Está me ouvindo, senhor presidente. Você não, não, não é? Então, caiu, mas está bem. Muito bem, deputada Paulinha, com a palavra para relatar o projeto de número 0200.72021 de autoria do governador do Estado. Com a palavra. Se vossa excelência me permite, senhor presidente, eu tenho duas matérias hoje para relatar. O 0200.72021, que autoriza a sessão de uso para o imóvel do município de Curitibanos e cujo objeto é formular a sessão de uso para um imóvel ser utilizado pela cidade de Curitibanos. Ela trata a finalidade da sessão e a disponibilização de espaço para que a IPAGRE desenvolva suas atividades. Mas eu também tenho aqui o 298.0 também de autoria do governador, que autoriza uma também doação de imóvel, são matérias muito semelhantes, no município de Iriniópolis. Nesse caso, a autorização legislativa é para a doação do imóvel para a cidade de Iriniópolis, cujo propósito é permitir a instalação de órgãos públicos municipais voltados à prestação de serviços da saúde da população. Ambas as matérias são de interesse público e, se houver a concordância dos colegas, como os nossos votos em ambas as matérias são pela aprovação, eu gostaria de deixar a mensagem pedindo a aprovação de ambas as matérias nesse momento, senhor presidente, apresentando em conjunto a relatoria de... Acabamos não ouvindo o final da sua fala. É a votação em conjunto dos dois PL, aproveitando o mesmo relatório. Se existe a concordância... Isso, a votação em conjunto dos dois PL. Então, consulto os membros da possibilidade de votar os dois PL em bloco. Não havendo quem queira aprovado, então, esta votação. Obrigada, senhor presidente. Então, então, sim, já concluído o relatório, não é? Sim, sim. Sim. Então, em discussão ou relatório. Não havendo quem queira discutir, em votação... Já, sim, senhor presidente. Sim. Não havendo quem queira discutir, em votação. os que concordam com eles como estão, caso contrário, está aprovado tanto o PL 0200.7 2021 quanto o PL 0298.0 2021 também. Muito obrigado, deputada Paulinha, pela contribuição. Voltamos à nossa pauta anterior. Eu questiono quanto ao PL ao PL 14.7 2021, se há concordância dos membros para declararmos anulada a votação do referido PL, para que o deputado Sargento Lima refaça o parecer, visto que o deputado Márcio pediu desapensamento do PL 91.2021, que foi indeferido pela primeira secretária, e a matéria do seu PL não foi incluído no substitutivo lá na CCJ. Existe essa concordância? Sim, senhor, senhor presidente. Presidente, eu quero só agradecer aqui aos deputados, obrigado, ao deputado Júlio Garcia, que nos ajudou bastante, ao deputado Nazareno Martins, ao deputado Sargento Lima, também, pela deferência, ao presidente também, que gentilmente nos ajuda nesse momento tão importante, porque, de fato, a pessoa simular uma vacina, às vezes, essa simulação pode acontecer e prejudicar uma pessoa, ela ser contaminada, e eu pedi para a CCJ, vocês acreditam, fiz um requerimento suplicando a retirada e foi indeferido, sabe, então, enfim, ainda bem que nós estamos aqui nesse momento e a nossa comissão aqui tem esse entendimento tão importante. Obrigado. Muito obrigado também, deputado Márcio, quero aqui deixar registrado que sempre é bom, a gente está aqui presidindo, mas temos aí um vice-presidente que também contribui muito e temos aqui na sala também um grande professor, nosso sempre-presidente, Júlio Garcia, que contribui em muito, sempre que é o nosso trabalho, então, são pessoas experientes, junto ao deputado Nazareno, enfim, a todos os componentes aqui dessa comissão. Sempre digo que, onde existe o diálogo, sempre vamos, com certeza, encontrar grandes e melhores resultados. Então, coloco, então, agora em votação, a anulação da votação do PL 147-2021, fazendo com que o deputado Sargento Lima possa refazer o seu parecer. Então, em discussão, não querendo mais discutir, em votação, aprovado por unanimidade, então, a anulação da votação do dia de hoje, e aguardando, então, um novo parecer do deputado Sargento Lima. Então, nesse momento, consulto se algum dos senhores ainda queira fazer uso da palavra, não havendo quem queira usar a palavra e não havendo mais assuntos a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião e desejo aí um bom dia e que Deus nos aconselhe e nos abençoe sempre. Obrigado. Obrigado.